Geração Gamer e sua máquina do tempo voltando mais uma vez na Copa do Mundo de 2022 parando exatamente nas quartas de final onde a nossa seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis pela Croácia depois de estar vencendo por 1x0, o Fred entregar a Paçoca, o Petkovic empatar o jogo e a gente perder nos pênaltis mas vamos lá então da sequência, só que dessa vez a gente imagina se fosse o time do Flamengo já que dizem ter o melhor elenco do país, será que o rubro negro levaria essa Copa? passaria pela Croácia com seus jogadores e chegaria até o título da Copa? estamos aqui nas quartas de final para encarar a Croácia e a mesma sequência que teve na Copa com Holanda vs Argentina, Inglaterra e França, Portugal e Marrocos dá uma ligada na formação que eu arrumei aqui para o Flamengo vamos jogar com o Gabi, o Pedro na frente, a Rasca e Everton Ribeiro armando Gerson e Arturo Vidal nos volantes, protegendo literalmente a nossa defesa que sim, eu coloquei o Varela, eu sei que ele está sendo muito questionado mas vamos dar uma chance para o maluco tem Léo Pereira, Davi Luiz e o Ayrton Lucas jogando muito na lateral esquerda com o Santos no gol tá aí o rubro negro carioca molequeada, a gente está fazendo com eles se vocês curtirem esse primeiro vídeo, vamos fazer com outros clubes do nosso futebol brasileiro e até times aí sul-americanos caso vocês queiram deixa aí inclusive nos comentários sugestões do próximo time para esse experimento cabuloso tentando ganhar o Hexa aí bola lançada, olha só mano, vacilou a zaga, o Pericite está livre Santos, sensacional o goleiro do Flamengo mas saímos errado com o Ayrton Lucas gol do Petkovic, o mesmo que empatou o jogo aí na prorrogação na vida real, né, contra o Brasil o Ayrton vem de novo, olha o tapa do Kovacic para o Pericite meter o segundo velho, a gente não vai passar das quartas de final desse jeito 2x0 Croácia bora jogar melhor um pouquinho, hein bola do Pedro para o Gabi, já tem opção tentou essa, voltou no Pedro aí bem, hein, Ayrton Lucas vai para a linha de fundo, o Arrasca está pedindo mais atrás bola para o Arrascaeta preparou o Canudo o Luka Vovic vamos levantar o time para frente o Varela está mortinho está terminando o primeiro tempo boa bola, não é, Vertor Ribeiro cruza no chão, no chão para o gol do Arrascaeta empatamos, não mas a gente está a um golzinho vamos ter o segundo tempo inteiro para buscar esse placar defesa ali foi uma mãe para a Croácia mas agora a gente volta para o jogo e olha só a jogada eu estou aqui para trás a finalização precisa do Arrasca colocar o Mateuzinho também no lugar do Varela a gente está sem o Wesley aí, lateral direito tem bola, Vidal achou bem o Cebolinha já dominando, trazendo ela para frente olha o domínio do Gabigol para chutar foi travado, hein teve falta mas poderia ter dado além da vantagem que o Gabi ia pegar essa de frente Davi Luiz pediu para bater mas pera aí, né vamos de Arrasca 79 o Arrasca é o melhor cobrador aqui para essa bola e eu posso caprichar, hein vamos tentar capricha muito o Arrasca vem Arrasca, vem Arrasca na batida perfeita ela fica próxima da gaveta passou muito perto Croácia está muito defensiva e a gente está aproveitando para martelar tem mais uma o Cebolinha entrou bem criou jogada e o Pedro boa abertura é para o Arrascaeta dominando essa chegando na linha de fundo vamos para o fight Arrasca limpou mais um pouquinho o toque para o Pedro bate em cima da zaga croata Everton Cebolinha para meter ela na baguncinha cruzamento subiu e não achou nada o Léo Pereira vamos lá Vidal, Vidal, Vidal tomou bateu, bateu para fora mano, incrível inacreditável o desarme foi top mas o chute, cara estava livre não tinha ninguém na frente era só caprichar e ele caprichou até mas ela passa rente a trave que chance, mano e que qualidade gráfica está ali o Vidal Léo Pereira é tua hum, bateu cabeça bola sobrou ainda para os croatas não, mano está com o Mengão vamos lá Davi Luiz é o contra-ataque agora a gente já está chegando na metade do segundo tempo e segue 2x1 para a Croácia aí o Pedro girou e abriu bem demais para o Ayrton Lucas está comendo a bola o Ayrton tentou a caneta era aquela puxadinha para sair de frente para o crime valeu que a gente pressionou ganhamos escanteio vem aí o Cebolinha na batida vamos mandar ela na marca do pênalti para o Arrascaeta Lovacovic vamos lá Pedroca domina essa domina empate na gaveta estamos no jogo pai estamos no jogo saída errada da Croácia a gente não perdoa tabelinha Eberton Eberton Vidal Vidal para o Cebola aí o Pedro dominando e caixa molecada não vai ser nessas quartas que a gente vai ser eliminado cara vamos para a prorrogação vamos com tudo quem sabe pode ter até mais um lance né eles aumentam seis de acréscimo e vamos continuar ataque total oi olha aí teve falta segue o lance pai segue o lance olha o Gerson invadindo a área vai fazer vamos Gerson vamos Gerson vamos Gerson Goringa viramos viramos vamos mano vamos cara na prorrogação não chegou a gente consegue um empate no finalzinho olha a Croácia batendo cabeça a gente toma com cebolinha bola do Pedro para o Gerson está na caixa está na rede e ainda tem o Clamarite tentando chegar Gerson fechou a porta bate para frente fim de papo levamos hein cara levamos eliminamos a Croácia está aí o Modric chorando os jogadores croatas não acreditam mas a gente vai para a próxima fase se liga que a Holanda eliminou a Argentina a França passou pela Inglaterra e Portugal tirou Marrocos na prorrogação então mano só o resultado da França mesmo que foi como na vida real o restante Argentina eliminada e Marrocos também tá maneiro olha só o estádio esse aí foi o palco da final a gente tá jogando os três jogos nele porque realmente ficou muito bem feito agora é de dia e bola rolando contra a Holanda nas semifinais bora que já começando o ataque agora no nível lenda bola bateu no Pedro voltou e se a gente chegar na final é o nível super lenda e olha o Memphis Depay Davi Luiz voltando para ajudar ali para tentar fechar Holanda dominando perdeu essa posse de bola vamos lá Everton Ribeiro o Miteiro carregou tocou para o Gabi olha o Pedro pedindo o Gabi carrega traz mais um pouco que enfiada de bola para o Pedro mas o goleirão é apelão demais na batida está o Everton Ribeiro meteu ela para a área Pedro escorou para o meio arrasca eita arrasca arrasca recebe ela livre jogada ensaiada na segunda trave cruzamento a gente já parou para o meio de cabeça e o arrasca eita moleque bota lá dentro começamos bem demais totalmente diferente do jogo contra a Croácia e complicou esse lançamento vamos ter que chegar ali na moral para fechar uma bomba para fora o Gagipo ficou livre bola batida ali do Santos olha só mano na medida Everton Ribeiro vem aí o Varela limpou bonito corte seco na marcação dá para bater bola para o Pedro protegeu apareceu o Arrasca é para fazer o segundo que chance que chance segundo tempo a Holanda já está no ataque total com os zagueiros então vocês já sabem eu sempre falo isso quando está todo o ataque a gente só tem um zagueiro do adversário ali na defesa então vai ter muita possibilidade de fazer o segundo gol Pedroca Pedroca o artilheiro reverência mete o segundo do Mengo é o que eu te falei o negócio aqui no PES barra e futebol é jogar começando vencendo se você fazer um a zero segura ali o primeiro tempo no segundo o adversário já coloca a seta total para o ataque já se manda com o zagueiro se você não tomar o gol do empate vai ter muita possibilidade em contra-ataques bola pingou sobrou Léo Pereira atira e olha o Vidal se liga só no Vidal vamos para o terceiro vai virar goleada essa semifinal bola para o Everton Ribeiro o Miteiro tenta chegar é travado Vidal ganha ali o meio campo nossa que isso aí não Vidal aí eu virei totalmente errado vamos lá Santos fechou na bola nada de pênalti salvou o goleiro do Flamengo e vamos para o contra-ataque o Pedro puxa a marcação aperta ele ganha ele segura ele aciona o Gabi tem do lado Varela toma Varela vai para cima olha aí o Everton Ribeiro girando para chutar ficou marcado volta de novo vamos pintar prepara vem bomba dali explodiu voltou no Arrascaeta goleirão pegou seguindo com a posse de bola lá na frente os espaços cada vez mais fáceis para a gente chegar mais uma bomba vem na batida o Everton Ribeiro caprichou ela vai 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 Pedro voltou para o Gerson dá para dominar e carimbar para o gol foguete saiu fraco né enfiada de bola para o Memphis Depay vai complicar vamos lá Santos Everton Ribeiro vamos caprichar bola levantada o Pedro preparava voltou no Davi Luiz atrás para o Gerson caprichou falta falta para a gente Everton Ribeiro está 83 nessa cobrança vamos caprichar Everton na barreira tem mais um escanteio a gente segue em busca do terceiro voltou para o Pedro meia bicicleta vamos vamos Léo Pereira tive que fazer a falta ali para matar o contra-ataque da Holanda e está expulso o nosso zagueiro mano finalzinho do jogo bola para a Holanda gagipou bateu guardou é velho a Holanda chegou a gente com a menos 2x1 tem mais 2 minutos mas eu acho que não vai dar tempo para eles só ter calma aqui e segurar essa bola nos 2 últimos minutos eles estão pressionando mas a gente tem a posse de bola então só vamos quem sabe o terceiro olha o Miteiro vai Flamengo vai Flamengo chegou o Pedro pediu dominou o Pedro preparou bateu em cima da defesa holandesa mas estamos na final da Copa do Mundo agora o bicho vai pegar que é o Super Lenda aí provavelmente a gente vai tomar uma pressão absurda nesse jogo a gente foi bem demais vamos colocar o Rodrigo Caio no lugar aí do Léo Pereira que foi expulso e a final é contra a França que bateu Portugal por 3x1 Holanda e Portugal na disputa do terceiro lugar tá aí ó final de Copa do Mundo irmão tudo ou nada para cima dos franceses vamos ver o que dá nível Super Lenda ativado vai ser pressão vai ser difícil mas vamos ter posse de bola o objetivo é segurar aqui os minutos iniciais para os caras dar uma desanimada bora lá time aí o Varela tocou para o Gabi já apareceu Arrascaeta de frente para o crime Arrascaeta é gol do Flamengo só agora time vai ser uma pressão absurda a França já vai se mandar para o ataque provavelmente só quem já jogou nesse patch aqui com com esse nível mano Super Lenda sabe o que eu estou falando a gente conseguiu uma excelente jogada ali enfiada de bola para o Arrasca a marcação veio no Gabi vamos ver o que vai acontecer agora aí o Coman bola para o Giroud tapa de calcanhar tabelinha olha o que eu falei vai sair sozinho velho saiu sozinho solitário para empatar o jogo Vidal dominando achou boa bola para o Gabi o Gabi para o Everton vamos para dentro capricha Everton linha de fundo marcação está mordendo bola para o Vidal na entrada da área tem opção tem o Ayrton Lucas daí ele chuta muito bem de longe mas saiu fraco vamos lá Gerson tem bola dele para o Pedro passou o Gabi gol pode ser na boa posição legal hein olha o Gabi olha o Gabi chegou ali de fundo rolou para ninguém não tinha ninguém chegando não dava para chutar ali sem ângulo aí tem bola tem tabela Giroud no segundo tempo parou no Santos bola lançada Davi Luiz tira escurou de cabeça está ainda com a França Dembélé para o Griezmann bateu Davi Luiz está bem ali na defesa vai todo mundo lá para frente mas o maluco ali bateu ela curtinha hein até o Hernandes para o meio tirou o Everton é tua Gabi vamos Gabi vamos Gabi pressiona pressiona fecha ali o meio time fecha o meio fecha o meio todo mundo isso nada de deixar os caras finalizarem tira mais uma tranquilo Everton sangue gelado para isso aí essa no contra-ataque olha o Gabi lançamento de três dedos o Kudê que isso falhou falhou feio o Gabi estava ali passando mas estava bem longe a gente teve que bater e ele recupera de novo mandou para o Pedro mais uma Pedro mais uma travado pelo francês é escanteio moleque que jogo nesse nível fica muito divertido bola do Everton na área subiu sobrou aí o Vidal tranquilo mano favorável com o Gerson tem o Davi Luiz teve falta não não tocou preferia se tivesse vamos lá Varela linha de fundo já sem fôlego boa bola no Everton deixou passar para o Arrascaeta que chance a gente teve e o juiz voltou o lance e deu uma falta para a gente e foi quase um pênalti na jogada do Varela entrando ali próximo da grande área e agora Davi Luiz não bate não pelo amor de Deus vamos com o Everton Ribeiro que é baixinho tem mais jogadores na área vamos bater ela arrasante para alguém antecipar aqui tem o Pedro cara eu vou bater para o Varela vamos Varela deixou para o Davi Luiz era para o Varela não sei o motivo mas cruzaram ali quase que deu bom também Dembélé puxa o contra-ataque aí complica volta todo mundo geral geral é tua Gerson tranquilo tem marcação solta isso vai no Rodrigo Caio a gente vai tentar descer mais uma vez Davi Luiz aí Vidal Everton toca para ele o Vidal já manda ela para o Varela tentou esticar a bola lá no Gabi não passa vem a França de novo 40 minutos eita boa Rodrigo Caio salvou essa e vamos para o contra-ataque time olha o Arrasca todo mundo vem puxando a França só está com o zagueiro ali que eles se mandaram para o ataque boa bola para o Gabi eu prefiro a falta mas ele dá a vantagem bola para o Pedro eu prefiro a vantagem Pedro 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 aos 44 e meio a gente faz o segundo que jogo loucão que jogaço Gabi cruza Pedro bola bate na junção das traves na mão do goleiro e vai para a rede e olha a França a França metendo 3, 4 jogadores ali do ataque será que vai ter tempo mano? será que a gente consegue segurar? Juizão não mostrou acréscimo e não apareceu a França desce 4 de acréscimo vamos, vamos fecha, fecha é tua Rodrigão Rodrigão deixou passar o Rodrigo Caio volta retranca total mano retranca recua a seta toda nesse exato momento a França está com o goleiro também o goleiro se mandou a gente está seta recuadaça até os atacantes aqui bola para o Varane para fora ele perdeu o fim de papo se fosse com o Flamengo a gente conquistaria o Hexa agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual será o próximo time que a gente vai tentar voltar em 2022 para ver se superava a nossa seleção brasileira e conquistaria o Hexa querem um time que está muito bem no campeonato muito bem na temporada ou de repente um time que está muito mal para a gente ter um desafio ainda mais insano um time que tem um elenco bem fraco vocês já sabem ritual de sempre como não é uma Copa do Mundo de verdade a gente levanta o troféu do Paulistão Flamengo levantou aí com o Heverson Ribeiro estamos juntos sempre e até a próxima curtam os dois vídeos da tela continuem assistindo Geração Gamer e Geração Gamer 2 link na descrição Ecilinho fi howкую viu apeten vó 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 Obrigado.